E vocês, peixinhos, como é que vocês estão? Vocês acharam que eu tinha esquecido de vocês, né? Não esqueci não, tá? E vamos ver aqui a energia pra vocês nesse dia 30 do 10 ao 4 do 11. E pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Tizen, sou a bruxa moderna. Sejam muito bem-vindos e vamos ver a energia do signo de peixes. Vocês estão que estão, né? Bastante seduzentes. Mudando o visual. Então, assim, peixinhos, como vocês podem ver aqui, né? Eu senti uma vibração aqui de vocês mudando o visual de vocês, tá? Vocês mudando algumas atitudes. Vocês também se sentindo mais confortáveis, mais abertos para se expressarem. Tem que cuidar aqui com alguns pontinhos de vício aqui que eu observei de vocês. O que que seriam esses pontinhos de vício, tá? Tem a ver aqui com a maneira como vocês vão falar com alguém, né? Porque pode ser de uma maneira, assim, um pouco invasiva demais, tá? Até mesmo aqui na maneira como vocês vão lidar com o dinheiro, tá? Como vocês vão se expressar. Vocês têm que ter uma certa atenção para as atitudes de vocês, tá? Por quê? Porque pode acontecer de vocês se enrolarem com as próprias atitudes, tá? Ou seja, vocês têm noção de que vocês precisam mudar algo, mas vocês não sabem necessariamente o que que vocês vão mudar, tá? E eu sinto aqui vocês passando um pouquinho da dose, ok? Vamos lá, quando o assunto aqui é romance, é amor, tá? Vocês estão vibrando sexualidade, vocês estão vibrando aqui essa energia do prazer e da sedução, tá? Vocês vão atrair alguém? Vão, tá? Alguns aqui, tá? Ouso dizer, inclusive, que eu sinto vocês até querendo já se mudar para a casa da pessoa, tá? Já querendo morar junto, tá? Vocês falando assim, ah, tá bom, chega, vamos, é isso aí, vamos se juntar, tá? Então, eu sinto aqui o signo de peixes agindo com muita impulsividade, porque vocês estão a flor da pele, gente, tá? É uma semana em que vocês estão extremamente intensos, tá? E tomando atitudes aqui bastante impulsivas de uma hora para a outra. Então, tem a tendência aqui de vocês já quererem morar na casa da pessoa ou vice-versa. Sobre os peixinhos que já estão se relacionando com alguém, primeiramente, extremamente emocionais, tá? Tem que cuidar aí com algumas atitudes, porque vocês podem ficar um pouquinho respidos, tá? Mas, nada que uma boa conversa, nada que um bom carinho aí não resolva, tá? Porque eu tô vendo aqui vocês se acertando e tudo ficando nos eixos. Quando se trata aqui da galera que está à procura de trabalho, tem boas vagas aqui, tá? Não sinto aqui um trabalho fixo, mas eu sinto aqui vocês... Imagina o seguinte, imagina que vocês chegaram para uma entrevista e falaram Olha, eu sou muito bom com tal coisa. Vocês vão fazer aquilo ali de teste, vocês vão se dar muito bem. A pessoa vai olhar e vai falar para vocês, a vaga é tua, cara. A vaga é tua porque tu tá se dando muito bem nisso aqui. Parece que tu foi feito para isso, tá? Então, eu sinto aqui vocês se dando muito bem naquilo que vocês falaram Se não, eu sei fazer tal coisa, eu posso mostrar. E aí, a coisa dando certo e o trabalho sendo de vocês, tá bom? Para os peixinhos que já estão trabalhando, aí é que mora um pequeno problema, tá? Se vocês trabalham sozinhos ou trabalham ali... O trabalho de vocês não exige falar com outras pessoas, perfeito, tá? Caso exija falar com outras pessoas, aí é que mora um probleminha, tá? Porque eu sinto aqui vocês com muita dificuldade de se comunicar. É como se vocês tivessem mais facilidade em mostrar, em demonstrar do que realmente falar. Falar vai ser um baita de um desafio, tá? Então, assim, vão criando estratégias aí para não perder a clientela, tá? Principalmente para quem já está há muito tempo ali consumindo o produto de vocês Ou já é parte da casa, né? Parte da casa, digamos assim, parte da... Já é clientela, tá? Aí precisa tomar um certo cuidado, ok? Então, é isso, peixinhos. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!